Meu óbito é o reflexo da tática de aniquilação que dá pistola e corta a verba Da educação falando nisso a errar mais vai uma dica de graça Tem um álbum bom pra vocês, o palácio da alvorada Exploda quem não vê política de desigualdade Que era carriata de viatura fazendo homenagem Que era carro de PM no ferro velho como sucata Pode ser parcialmente depenado por rajadas Aqui o raio sempre cai no mesmo lugar Que mais trabalha, clava, pirou quem vai cagar Consórcio, mídia, lente, polícia, judiciário Seria uma em treze no rol dos homicídios não solucionados Aqui o raio sempre cai no mesmo lugar